Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera, galera, quer ter a chance de tá ganhando Roblox aí no canal, muito fácil galera, você vai deixar o like nesse vídeo, vai tá colocando a palavra nick aí no comentário, vai colocar o seu nick do Roblox, depois você vai clicar embaixo desse vídeo e vai tá entrando no meu grupo do Roblox, esse espaço galera, você já tá concorrendo a Roblox toda sexta-feira galera, agora você quer aumentar a sua chance? Comente mais vídeo, dê like mais vídeo, porque são vídeos aleatórios que eu vou tá escolhendo aí no canal, beleza? Agora, se você quiser ganhar Roblox só assistindo, assistiu, ganhou, se inscreve aí no canal da Lê, lá você assiste as lives, ganha ponto e troca por Roblox, galera, canal da Lê, descrição desse vídeo e lá tem vídeo explicando como que funciona, beleza? Pessoal, pra pegar esse item, nesse mapa, vou tá entrando aqui e vou tá explicando, galera, não está no jogo, como que funciona o jogo? Aqui é o seguinte, a cada um segundo você vai ganhar um ponto, beleza? E você vai trocar seus pontos por itens aqui, ó, tá vendo? Os itens que estão disponíveis aqui no momento é essa Valka aqui, que chegou agora, 145 mil pontos e essa outra aqui, 140 mil pontos. Esses itens aqui já estão fora de estoque aí, galera, a gente tinha trazido aí e já acabou, porque esse aqui era barato, né, galera? Esse aqui era 80 e esse aqui 40, então acabou rápido. Esses aqui são um pouco mais caros, mas tá aí, tem duas Valka aqui então que dá pra pegar. Beleza, pessoal? Então é isso que vocês têm que fazer, tá farmando os pontos aqui. Farmou os pontos aí, é só clicar no item, tá reivindicando o item que você quer, se tiver cópias ainda, beleza, pessoal? Vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo. Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal, até a próxima. Fui, adiós e tchau! Tchau, tchau!